Boa tarde a todos, estamos aqui para dar posse ao vereador Marcelo. Termo de posse do vereador Leandro Marcelo dos Santos. Aos 20 dias do mês de junho do ano de 2022, às 14h30, no gabinete da presidência da Câmara Municipal da Estância Política de Olímpia, perante a mesa diretora desta idilidade, neste ato representado pelo senhor vereador José Roberto Pimenta, presidente da Câmara, constada ainda com a presença da senhora Simone Messias da Silva, esposa do vereador Laura Impossado e da filha Isadora Messias dos Santos, compareceu o senhor Leandro Marcelo dos Santos, primeiro suplente de vereador eleito pelo Partido Social Democrático Brasileiro, PSDB, com 543 votos, para nos termos do artigo 103, combinado com o parágrafo 6º do artigo 3º da Resolução nº 118, de 19 de 11 de 1990, Regimento Interno desta Câmara Municipal, ser empossado no cargo de vereador, preenchendo desta forma a vaga decorrente da cassação do mandato da ex-vereadora Alessandra Bueno, ocorrido na data do dia 6 de junho de 2022, conforme o decreto legislativo nº 551, barra 2022, de 7 de 6 de 2022. A seguir, após a entrega de sua declaração de bens, o senhor Leandro Marcelo dos Santos, com os presentes, postados de pé, prestou em voz alta a elegir o seguinte compromisso. Prometo exercer com dedicação e lealdade Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Promovendo o bem geral do município. Ato contínuo, o senhor presidente declarou empossado no cargo de vereador o senhor Leandro Marcelo dos Santos a partir desta data, ocupando assim a vaga decorrente da cassação do mandato da vereadora Alessandra Bueno. A seguir, o senhor presidente determina a lavratura da presente termo do livro próprio de registro e a sua posterior transcrição na primeira ata de sessão ordinária ou extraordinária desta Casa de Leis. Acompanhada da declaração de bens do vereador, ora empossado, do que para constar foi lavrado o presente termo de posse que vai subscrito pelos presentes. Boa tarde a todos. Quero aqui agradecer a presença do meu pai, do Benzinha, da minha esposa Simone, da Isadora, da minha filha, dos meus grandes amigos aqui, Rodrigo, Luciano, Thiago, Lauber, Diego, e dizer que é muito importante esse momento que estou vivendo. É um momento que eu busquei a minha eleição e Deus abriu as portas. Então, eu quero dizer a todos que farei o meu trabalho com dignidade, dizer à população que estou aqui para ajudar a cooperar com a administração, com os nobres colegas da Câmara Municipal, os vereadores, a trazer recursos pela cidade e tenho certeza que vou conseguir porque no meu outro mandato eu fiz muito pela cidade. Então, aqui eu quero agradecer a todos, presentes e amigos e dizer boa sorte a todos nós. Encerramos assim o ato de posse do vereador empoçado. Obrigado. Obrigado.